Foi durante uma doação de sangue que o Tonier fez o cadastro para ser um doador também de medula óssea. Quase nove anos depois, quando ele menos esperava, apareceu uma criança que precisava do Tonier. Fiz a doação, um processo muito simples, não foi aquela que todo mundo acha que é na espinha. Foi uma doação bem simples, periférica pela veia. Saí, no mesmo dia ganhei alta e fiquei com a sensação de gratidão, poder estar salvando uma vida. Assim como Tonier, cerca de cinco milhões e meio de pessoas também estão cadastradas no Redome, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Um número pequeno se compararmos o tamanho da nossa população. Só para que se tenha uma ideia, a chance de encontrar um doador de medula óssea compatível, que não seja um parente, é de um em 100 mil habitantes. Por isso, quanto mais pessoas cadastradas, maiores são as chances. A doação de medula óssea, então, é um dos tratamentos muito importantes na leucemia, por exemplo, na leucemia aguda, nos casos que a gente tem falha com a quimioterapia. E consegue salvar uma vida de diversas doenças hematológicas. Então, a doação de medula é um procedimento bastante simples, muito mais simples que as pessoas imaginam. A gente tem a recuperação da nossa medula, do doador, em torno de 15 dias depois da doação da medula. Durante todo o mês de fevereiro, a Rede Estadual de Hemocentros chama a atenção para a conscientização do combate à leucemia e a importância do cadastro de novos doadores. Para se tornar um doador de medula óssea, o cadastro é simples e é preciso ter entre 18 e 35 anos. E também seguir alguns critérios de saúde para entrar na lista. Não tenha nenhuma doença infecciosa, nenhuma doença mais grave, não tenha tido diagnóstico de câncer e esteja bem de saúde. O cadastro pode ser feito no Hemocentro de Goiânia e também nas unidades do interior do estado. Nas cidades de Rio Verde, Jatai, Catalão e Porá, Quirinópolis, Formosa e Porangatu. É um gesto muito simples e bonito. Me sinto realizado por saber que eu consegui ajudar alguém. Vamos lá. Obrigado.